Música 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 É alguma piada? Ela hoje está tão insuportada Temos notícias do Rock in Rio Lisboa ao Festival do Parque da Bela Vista confirmou a presença de quem? Cato Sangalo Que novidade É que vai marcar presença no evento pela décima vez É uma coisa super nova para nós A cantora irá atuar no dia 20 de junho Dia em que sobem ao palco Camila Cabello e Black Eyed Peas A edição deste ano acontece 20, 21, 27 e 28 de junho E vai contar também com nomes como Liam Gallagher The National for Fighters Desculpa pá E Pauls Malone Pauls Malone Já vimos juntas Pois já lembra É muito feliz E também há novidades para o Neopop Que comemora este ano o seu 15º aniversário As primeiras confirmações já foram anunciadas Mode Selector Leco Dice FJAAK The Black Madonna Cobblestone Jazz Essel Essel Exatamente Grande Essel Ana Dijon E Paco Ozuna São os nomes que passam por Viena do Castelo Entre os dias 12 e 15 de agosto Portanto, vamos lá E Eminem acaba de bater o recorde do Guinness Ao Rappar 229 Tá que porca Palavras em 30 segundos do tema Godzilla O que dá 7,6 palavras por segundo Pois é, o rapper bateu o seu próprio recorde Atingindo anteriormente com o tema Rap Gods Nós vamos ouvir o quê? O verso recordista Vamos ouvir Bora lá O verso recordista O verso recordista Sim senhora, grande talento Não achas? Falsa Eu acho que é um grande talento É? Ok Eu também acho Mas olha, também muito talentosa Quem é? É outra pessoa Que é a Taylor Swift Ela vai ter um documentário agora na Netflix Vai estrear Chama-se Miss Americana E nós temos o trailer Por isso vejam lá Ótimo Só pra ir ter divertido Ninguém que eu conheço em público Não se derrecer Não se des гоrecer É bem Tanto pra fazer algo Muita minha carreira Adelorexecutiva Dizem Um Que uma mulher boa Que não força suas opiniões Às pessoas Que uma mulher boa Que é um gai fly e mochila E dizem Obrigada Eu became a pessoa e todo mundo quer que eu seja. Eu acho que Taylor Swift, ela é anotada. Eu tenho uma amiga dela. Ela é tão bonita. Ela é tão bonita. Ela é tão bonita. Ninguém me viu físicamente por um ano. E isso foi o que eu pensava que eu queria. Eu tive que desconstruir um sistema de crença, deslubar isso e deslubar isso. American glory Faded before me It woke me up from Constantly feeling like I was fighting for people's respect. I saw the scoreboard And ran for my life It was happiness Without anyone else's input. It's been a long time coming But it's you and me That's all we're going I want to do this. I need to be on the right side of history. Taylor Swift broke her silence on politics Over the week She's using her voice in a whole new way. I know this is a I found a man in one scene Never find another like me It feels fucking awesome. You should know It's you and me There's nothing like this It's Americana And the heartbreak prince I feel really good about not feeling muzzled anymore And it was my own doing There's nothing that feels better than this moment What are you doing? I'm turning on my party shoes for vocals Good We've never really gotten a good take without them, have we? No I'm turning on my party Transcrição e Legendas Pedro Negri